Oi gente do Youtube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então o vídeo de hoje vai ser a falar de ciúmes, talvez eu entenda um bocadinho do assunto se eu devia falar sobre ele. Se vocês forem ciúmentos, não se esqueçam de deixar cá em baixo qual é o vosso tipo de ciúmes, que ciúmes é que vocês sentem, que tipo de ciúmento é que vocês são. Eu sou ciúmenta em geral, não é só ciúmes, por exemplo, para relacionamentos amorosos eu também sou assim com as amizades e na vida. A minha mãe é só minha a minha namorada é só minha, a minha amiga é só minha e não pode ter outro tipo de amizades, sem ser eu. Se eu souber que ela foi a um sítio com outra pessoa e não me convidou, eu vou ficar muito chateada com ela. Talvez seja um bocadinho processiva, talvez um nível doentio, talvez. Mas pronto. A primeira coisa que eu faço, é assim, não é regra geral depende muito, mas é ver mensagens, chamadas, ver nas janelas tipo, para ver se apagou as amas onde teve, ou assim, telemóvel, histórico, computador é assim. Eu confesso que eu só fiz isso uma vez e foi assim que eu descobri que estava a ser traída. Nunca mais fiz isso porque eu fiquei com medo de descobrir algo assim, mas às vezes ainda faço tipo com a minha melhor amiga para ver com quem é que ela anda a falar, o que é que se anda a passar ali sei lá, gostado muito. Mas ela também tem as minhas redes sociais e ela também vê as minhas coisas e à vontade. Mas realmente isso é muito possessivo e eu não gostaria que uma namorada minha me fizesse isso. No entanto, eu faço mesmo e estou nem aí. Outra coisa é olhar para as outras pessoas. Se eu estiver a namorar, eu não vou crer que o meu namorado ou que a minha namorada esteja a olhar para outras pessoas mas ser normal, não tem nada de errado nisso. É só que se estás comigo, olha para mim, não é? Eu já chego, não preciso mais ninguém, não é? Ah, não gosto nada disso e acho que ninguém gosta e... Outra coisa que é assim, hardcore nos filmes eu acho que é um bocado pesado, mas eu às vezes faço de perto, de perto. Mas é assim, sabe o que é aquele dia que vocês escolhem sofrer? Eu faço isso. Eu escolho o dia que eu quero chorar, que eu quero sofrer, que eu quero ir à fossa então eu dou o stalk, por exemplo, no Twitter, a ver nas curtidas e assim, nos faves as curtidas do Insta, os comentários e coisas assim. Eu faço isso. Mas eu juro que é só naqueles dias em que eu quero não me sofrer, quero ver algo que me vai magoar para eu poder reclamar, para eu poder chorar, para ter ali um motivo. Outro tipo de ciúmes é então, como eu já disse, o ciúme pelos amigos. É aquelas pessoas que não gostam e eu percebo totalmente, estou nessa, estamos juntos, que é aquelas pessoas que têm ciúmes nas amizades. Que é quando o teu amigo não pode ser outro amigo porque já te tem a ti, não pode ser com outra pessoa sem te convidar. Eu, aliás, quando uma amiga minha sai com outra amiga minha e não me convidam e se me terem uma foto, se me terem um tweet, se fizerem algo, eu vou lá da Fab, eu retuito, eu meto gosto, que é mesmo para a pessoa saber. Eu vi, eu sei que vocês não me convidaram e estão chateada. Eu, quando era pequena, eu já demonstrava que eu era ciúmenta com uns peluches. Porque é assim, eu nunca fui brincar com bonecas, nem nada disso. Aliás, quando eu era pequena eu andava de moto e eu não queria saber de bonecas para nada. Mas eu gostava de peluches porque eles são fofinhos e eu sempre gostei de ter a minha cama cheia de peluches e de dormir com todos eles. E é assim, eu quando tinha um peluche novo, eu tinha tipo 10 peluches e os meus peluches são deste tamanho, eu vou mostrar. São peluches assim, pequenos, né? Eu tendo 20 peluches destes, assim, pequeninos, bem básicos, eles ocupam a cama toda. O problema é que eu não podia deixar nenhum de fora porque eu tinha medo que eles tivessem ciúmes. Eu não queria discriminar ninguém, então eu enchei a minha cama com todos os peluches, lá não é psicótica, logo desde pequeno. Mas eu juro que eu já não faço isso. Agora eu só durmo com um. Ciúmes na família. Tenho também. Sabem quando a vossa amiga vem cá a casa, o vosso namorado, a vossa namorada, não interessa. Quando alguém vem cá a casa e a vossa mãe fica do lado dessa pessoa. Odeio isso. A minha mãe tenta sempre agradar toda a gente. Então é, qual é o prato preferido, mas que bebida que quer, mas quer e saída, mas não sei o que é. E qualquer coisa, devia ser como ele, devia ser como ela. Que raiva mãe, tens que ficar do meu lado, tens que me defender a mim, eu é que tenho razão, eu é que sou a tua filha. Odeio isso. A minha mãe é só minha. Há pessoas que são muito ciúmentas com a roupa, acessórios, coisas assim, porque as pessoas não podem ter coisas iguais. Sinceramente, nisso eu não sou. É assim, não gosto muito de se uma pessoa tiver uma roupa igual à minha, tipo, não gosto. Principalmente se a pessoa for do meu grupo, porque aí fica constrangedor, calhar nos dias de duas com a mesma roupa, parecemos gêmeos, tipo, ah, não. Mas há pessoas que são mesmo psicóticas com isso e fazem mesmo questão de escolherem roupas e coisas assim, que sabem que ninguém vai comprar, sendo que às vezes nem tem a ver com o estilo delas e coisas assim, e que ficam mesmo chateadas se alguém tiver algo igual. Por acaso, esse ciúme é um dos que eu não tenho. Graças a Deus. Eu sinto ciúme. E este é muito constrangedor. Não mais de cores peluches, mas pronto. Que é quando eu estou a cantar uma música, ou estou a pensar numa música e a pessoa começa a cantar, ou eu estou a cantar a música e passado 5 segundos a pessoa começa a cantar a música que eu estava a cantar. Tipo, não, essa música é minha, é perfeita, é maravilhosa, é minha, deixa-me ouvir até enjoar. Não pode estar a cantar a mesma música que eu estava a cantar, porque era aí eu que estava a cantá-la, ok? Sim, é ciúmes, aquela música é só minha. Também tenho ciúmes por aqueles artistas, que são como se fossem novos. Por exemplo, muitas pessoas não ouvem Beatrice Miller, porque ela não é muito conhecida aqui em Portugal, enfim. Ela até, ela nem é muito grande lá fora, por isso aqui ainda é pior. E é difícil encontrar alguém que seja realmente fã. Daí, se eu encontrar alguém que seja muito fã da Beatrice Miller, eu vou ficar com ciúmes, porque eu acompanho-a desde o X Factor. Então, ela é só minha, mas ela não sabe, né? E outra coisa que eu tenho ciúmes, tenho a ver assim com artistas, com bandas, é, por exemplo, o Bieber. Sim, o Bieber. Eu sou fã dele, desde que ele cantava a Baby. Eu já fui ao filme, eu tenho todos os CDs, eu tenho aqui perfumes, todos, todos os perfumes dele, está aqui, aqui este, está ali atrás o outro. Porque eu tenho tudo o que for dele, tenho postas, tenho 300 mil coisas. Só não fui ao concerto, porque na altura a minha mãe não me deixava ir para Lisboa sozinha, porque eu era muito nova quando eu levei. E quando ele lançou a What Do You Mean, a Sorry, e essas músicas por aí que fizeram um maior sucesso, todo mundo virou fã de Bieber. Não, vocês são todos posers. Eu estou cá desde o início, só eu que posso gostar dele. Me respeita que eu sou fã verdadeira. Eu sou do tempo da Bieber Conda, em que as Believers não eram Believers, eram Justineiras. E eu fico mesmo enervada, mesmo chateada a falar destas coisas. E bem pessoal, foi este vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!